Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladar do Clube Português e hoje eu vou falar sobre pleonasmo. Pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste em reforçar uma ideia por uma repetição ou então por uma redundância. Nem sempre ele é ruim, então isso pode às vezes ter um efeito estilístico, então você pode falar aquela família tinha um filho que era um elo forte de ligação entre os parentes. Aí todo elo é de ligação, mas aí o pleonasmo está bem aplicado, porque você quer reforçar a ideia de ligação que aquele elo trazia, que aquele filho trazia. Já se você usar isso de uma forma descuidada, então você vai consistir num pleonasmo vicioso. Então se você falar, a corrente tinha um elo de ligação, já todo elo é de ligação, então assim, aí o pleonasmo não tem o papel de reforçar, um papel estilístico, então ele é vicioso, então ele é desnecessário e configura um erro, né? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a dica tenha sido útil para vocês. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, muito, muito importante que vocês se inscrevam no canal se vocês gostaram da dica, para ajudar a dar visibilidade aqui para o trabalho. É isso, um grande abraço e até a próxima!